650 peças de lego original 650 peças aí tem umas peças diferentes que essas daqui tem um roda tem essa peça essa peça aqui não sei se é uma moto se é um carro não tenho certeza tem umas peças aqui 650 peças tem um pouquinho a mais até de 650 pneu aqui parece ser de um trem tem outro desse aqui tem umas rodinhas acho que é árvore tem escada aqui acho que é escada tem uma dessa branca aqui tem umas peças assim outro aqui aí tem uns assim 650 peças tem hélices também tem assim aqui tem essas eu também acho que é hélice tem uns quatro metade de um corpo de um boneco acho que é no barco e e e e e e E aí